E aí rapaziada, MDJC no ar mais uma vez. Eu recebo muita mensagem perguntando sobre como conversar de forma mais atrativa, como fortalecer uma sintonia, ter uma interação boa, legal. E isso, tanto faz, se for pra conhecer uma gata, ou se é pra conhecer um amigo, ou um potencial cliente, o seu negócio. Então hoje eu trago pro nosso manual um termo que alguns de vocês já devem conhecer, mas não sobre a explicação do doconeiro, né? Que é o Delivery. Me acompanha. Eu não sou um expert em inglês, mas eu acredito que Delivery significa entrega, né? Tanto que uma pizzaria, lanchonete é o Delivery. Entrega em casa. E como é que você entrega a sua mensagem? Quando você conversa com alguém. Hã? O que que eu fiz no final de semana? Eu fui no cinema, dei um rolê com a minha linda, com a minha gata. Comemos um sushizinho à noite. É assim que você fala? Ou é assim? Ah, que eu fiz no final de semana? Fui no cinema e... Vi aquele filme que tá passando, show de bola. Os caras lá, os estagiários lá do Google. Com aquele galeno, aquele outro lá, engraçado pra caramba, velho. Pô, que filme massa, cara. Adorei. Ah, a noite peguei um sushizinho. Fomos lá no Pinguim Sushi Barra, na Praia dos Ingleses, né? Meus comparsas, um abraço pra eles. Pô, pegamos lá um salmãozinho, um nigiri, um sashimizinho. Tava uma delícia. Isso é o Delivery, meu irmão. Tem que ter gosto pelas coisas que tu fala. Como é que alguém vai se interessar pela tua vida? Se tu mesmo não se interessa. Se tu fala com apatia, com um tom de voz fúnebre. Ah, um tom de voz cansado, em baixa frequência. Eu não tô dizendo pra ser o tempo inteiro. Lá em cima também, né? Ah, eu fui não sei o que. Ah, ah, o tempo inteiro. Mas, você tem que ter essa noção. A noção da importância de, às vezes, trazer uma emoção pra sua conversa. Trazer uma energia positiva. Uma energia interessante. Agora, tu imagina, jogador cara. Com as mulheres que gostam de uma gangorra de emoções. Ou se não gostasse, a novela não vai fazer sucesso. Com uma cena de romance. Uma cena de traição do Caio Castro. Depois, uma cena de comédia. Com a Tata Vernet. Eu gostaria, por favor, de falar com o Neymar. Você diga a ele que é uma prima dele. Tu é prima do Neymar? Sim, sim. Você acha que eu quero ir nessa? É essa gangorra de emoções que até todo mundo gosta de sentir. Não são só as mulheres. Então, é por aí, sanguimor. Tu vai conhecer uma gata. Ou tu vai sair com ela pela primeira vez. Leve emoção pra conversa de vez em quando. Fala sobre as coisas que tu adora. Que tu gosta. Por que que vocês acham que esses programas aí de culinária... Não tô falando da Maria Braga, mas tem um cara aí, esqueci o nome dele, que ele é famoso aí no Brasil, que ele faz uns pratos bem legais. E tem um pessoal da Inglaterra também. Vê esbola, eu vejo na TV a carro. Além de eles darem dicas bem interessantes sobre o rango, sobre temperos. Eles falam com vontade, né? Eles tratam aquela comida com um gosto, com uma satisfação. Eles vão explicando de uma maneira que te interessa. Me dá vontade de comer igualzinho. É nóis aqui, ó. Manual de Jogador Caro. Eu tenho prazer em compartilhar minhas ideias, minhas experiências de vida. Então, eu trago isso. Se tá dando certo, se vocês continuam me pedindo mais vídeos, é porque vocês gostam disso aqui. Da minha maneira de falar. E eu sou verdadeiro. Eu falo assim porque eu gosto. Eu gosto do Manual de Jogador Caro. Eu gosto que acompanha dessa rapaziada aí malandra, esperta, gente boa pra caramba. Eu adoro. Eu amo. E tem mais um ponto importante. Tu não pode se interessar somente no que tu fala. Nas tuas paixões. Você tem que, ó, ouvir ativamente. Ouvir com atenção. Gostar do que a pessoa tá falando. Se interessar. Se ela tá falando sobre uma coisa que ela gosta. Pô, curte com ela aquilo. Faz pergunta, comenta. Entra na onda. Deixa se contagiar pela energia da pessoa. Assim você também contagia. E todo mundo entra numa dança muito doida. E uma interação satisfatória, prazerosa. Já dizia o mestre míster. Não é o que você fala. É como você fala. Fechado? Essa foi a dica de hoje. Manual de Jogador Caro, Dom Conejo. Tô brilhando aqui, pai. Deixa o verdadeiro Dom Conejo que passou ali agora, meu pai. Tá aí mais uma dica preciosa pras suas relações sociais amorosas. Se curtiu o vídeo, aperta aí embaixo aí no YouTube, aí o botão curtir. Se inscreva na nossa página. Acompanhe nosso Facebook do Manual de Jogador Caro. Leia os artigos do blog. Deixa eu ver, faltou alguma coisa? É isso aí, rapaziada. Até a próxima.